O embaixador da Venezuela aqui no Brasil, Manuel Vadel, deve procurar o governo brasileiro nos próximos dias depois da declaração do presidente Lula, em que criticou o veto à candidatura da opositora Corina Ioriz nas eleições venezuelanas. O embaixador quer explicar a situação no país e reforçar as relações bilaterais com o Brasil. Além disso, Manuel Vadel avalia que a fala de Lula é uma falta de conhecimento sobre o que está acontecendo na Venezuela. Mas o que Lula disse foi o seguinte, ontem durante um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Brasília, ele falou que ficou surpreso com o veto à opositora de Nicolás Maduro e considerou o episódio como grave. Vamos ouvir. Eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela justiça, foi indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que por coincidência leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Aí a declaração do presidente Lula, já abro aqui o nosso debate. Vou começar contigo, Beluti. Boa tarde pra você. Qual análise sobre essa fala do presidente Lula? Se eu não estiver enganado, deu pra sentir ali também no começo da fala dele uma estocada em Jair Bolsonaro. Será que não? Quando ele disse que, pô, foi positivo que a opositora barrada pela justiça indicou uma sucessora, que houve esse processo de transferência, pareceu ali uma alfinetada em Jair Bolsonaro. Depois disso, veio a fala que está chamando muita atenção, essa primeira inédita manifestação de repúdio à ditadura do Nicolás Maduro, né? Que achou, Beluti? Boa tarde. Boa tarde, Vitor Brown. Boa tarde, colegas da bancada e toda audiência. Realmente eu achei que foi uma... tem um caráter eleitoral muito grande, né? Porque o Lula observou uma queda da popularidade e ele observa que, junto ao público, esse assunto da Venezuela pega muito mal. Porque é evidente, é gritante pra todos nós que se trata, de fato, de uma ditadura, né? Eles retiraram a opositora, a próxima opositora, com toda essa dificuldade, teve queda de sistema, toda uma historinha aí pra inglês ver. E o Lula também, eu senti, como o Brown falou, uma cutucada no Bolsonaro. O Lula precisa governar, de fato, precisa parar de falar do Bolsonaro, precisa parar de dar indiretas no Bolsonaro. Ele chegou a ser, inicialmente, quando começou a falar desse assunto, grosseiro com a Corina, falando que, ao invés de ficar chorando, ele foi atrás, lembrando que ele não ficou chorando, ele estava condenado, impossibilitado de concorrer. Indicou o Fernando Haddad, à época, que disputava eleição com uma máscara do Lula. Então, não é que ele aceitou, tranquilamente, estar no cárcere, não foi nada disso. Eu fiquei surpreso. Eu acho que ele, de fato, deve governar. O Brasil não deve intrometer-se militarmente, seria completamente inviável. Mas deve subir o tom. Foi as primeiras manifestações do Itamaraty, foi recente. Subindo o tom contra a Venezuela, é positivo. Agora, não cabe interferir na soberania de outro país. Agora, é uma situação complicadíssima pra Venezuela, viu, Vitor Brown? Não tem... O Brasil e os outros países só podem fazer pressão pelos órgãos internacionais. Qualquer intervenção, de fato, a história já nos mostrou que sempre vem coisa pior depois. Guilherme Mendes, quero te ouvir também. Bem, Guilherme, boa tarde pra você. Bom tê-lo aqui. O que será que impulsionou o presidente Lula a essa manifestação? Será que foi, como o Belut falou agora, será que foram as pesquisas que estão apontando um derretimento na popularidade do presidente e aí ele sente que esse assunto, o Venezuela, também está puxando pra baixo, piorando a avaliação dele. Será que isso pesou e levou a essa mudança de posicionamento do presidente, Guilherme? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, amigos. É um prazer, novamente, estar com vocês. Eu imagino que não tem um impacto eleitoral direto. Eu acho que o presidente deu uma resposta na medida em que também a condição da Venezuela, o cenário político venezuelano, vem se agravando. De fato, o impedimento da primeira candidata Corina, da primeira Corina, e agora, novamente, a dificuldade da segunda sucessora registrar a sua candidatura, são fatos que não havia um precedente, né? E isso fica muito ruim. Quer dizer, não ter disputa, até mesmo agora nós vimos na Rússia, né? Nós tínhamos ali quatro candidatos disputando, embora o presidente Putin tenha atingido uma maioria absoluta de votos, num sistema também que é altamente questionável, né? A sua legitimidade, a sua natureza democrática. O fato de sequer uma candidata de oposição conseguir registrar a sua candidatura e disputar é muito grave. Então, eu acho que a fala do presidente vai nessa linha. Sem dúvida que a queda de popularidade, né? Que a última pesquisa aí de popularidade apontou, talvez implique a mudança de alguns discursos. Mas eu tenho muitas dúvidas a respeito do impacto político, quando eu falo na popularidade, sobre o tema Venezuela. Aliás, Venezuela é um fetiche, não é? De grande parte da classe política brasileira, quando os nossos problemas são muito mais graves, né? Os problemas internos. Mas tudo que se usa a Venezuela como exemplo, como mau exemplo, no caso, e eu não sei de verdade qual é a aderência entre a mudança de discurso frente ao governo de Nicolás Maduro, junto ao eleitorado do presidente Lula. Esse talvez fosse o caso de se fazer uma pesquisa, um estudo. Para mim, não tem uma correlação direta. A correlação direta nesse caso é o fato de, novamente, a Venezuela editar um capítulo muito triste no seu processo eleitoral. E, Magno, tem um outro fator? Agora, quero saber de você se vê relevância, interferência disso também, mas Lula deu a declaração ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron. Ou seja, durante essa visita do Macron, em que houve um esforço ali, né? De tirar essa imagem do Brasil de país alinhado ao bloco Rússia e China, né? Mostrar uma imagem mais, digamos, ocidentalizada do Brasil, né? Os dois optaram por pautas mais positivas. A agenda ambiental não entraram nas questões mais espinhosas da guerra na Ucrânia, por exemplo, né? Onde o Macron está muito contrário ali à posição da Rússia. Evitaram esses assuntos mais espinhosos e transmitiram uma imagem mais institucional, digamos, do Brasil. Será que também essa presença do Macron ao lado levou o presidente Lula a esse reposicionamento? Será que ele quis fazer bonito ali do lado do Macron, Magno? Boa tarde. Boa tarde, Braum. Boa tarde, amigos. Não foi uma performance para inglês ver. Foi uma performance para francês ver. Lula, concordo com o embaixador da Venezuela. Lula demonstra uma falta de conhecimento a respeito do que acontece na Venezuela, mas demonstra a falta de conhecimento do que acontece na Venezuela há muito tempo. Lula chancelou Nicolás Maduro no Brasil como um democrata, como uma boa pessoa. Falou para jornalistas, se alguém disse a vocês que Maduro não era uma boa pessoa, essa pessoa estava errada. Falou de como Maduro... Recebeu na posse, né? Fez um esforço lá para mudar a classificação do Maduro para que ele viesse à posse, né? Colocou literalmente um tapete vermelho para Maduro. O chancelou, emprestou suas credenciais democráticas para Maduro. Um ditador que não começou agora a ter problemas com a oposição. Não foi agora que a candidata, a segunda Corina, que Lula nem fala o nome da candidata, é interessante observar isso. Agora que ela chegou lá e tentou registrar a sua candidatura e o sistema caiu, não foi a primeira vez que Maduro performou algo fora dos acordos no qual ele garantia ao presidente brasileiro e a outros participantes da região que haveria um processo democrático no seu país. A Venezuela impede que opositores fortes se candidatem. Não foi o impedimento de Maria Corina Machado, não foi o impedimento da justiça como se fosse uma justiça democrática. Uma justiça aparelhada pelo regime chavista impediu a mais forte competidora de entrar na disputa contra Nicolás Maduro. Depois impediu que a candidata substituta entrasse para enfrentar Nicolás Maduro em uma óbvia violação dos acordos que fizeram, inclusive com o presidente Lula garantindo eleições normais. Mas Lula pode estar tudo, sentir qualquer coisa em relação à Venezuela, o que não pode sentir é surpresa. O que está acontecendo na Venezuela vem acontecendo há muito tempo, há quase duas décadas. Lula chancelou esse regime milhares de vezes, não apenas nas últimas semanas, nos últimos meses, com essa benevolência em relação a Maduro. Lula fez campanha para Maduro, pediu voto para Maduro na televisão venezuelana. Então, Lula é sócio dessa situação. O que a gente espera é que Lula, nessa tentativa de se posicionar como um líder político internacional, é que ele se utilize dessa projeção, inclusive da boa interlocução com líderes europeus, como Macron, para fazer uma pressão efetiva sobre Nicolás Maduro. Maduro, Maduro, precisa permitir que, ao menos, haja uma competição mínima nas eleições venezuelanas. Senão, acho que nem Lula manterá as suas expectativas, as suas esperanças a respeito da vida política na Venezuela. E, Mano Ferreira, almoçou, Mano? Você estava agora há pouco no morning show, né? O intervalo é que é rápido, né? Você teve que... Nem sexta-feira assando, nem o bacalhau você conseguiu comer direito, né? Pois é, Mano. Mas deu tempo, né? Está aí, abastecido, pronto. Muito bom, muito bom. E agora ficou uma saia justa, não ficou, Mano, para o presidente Lula, com esse pedido de audiência feito pelo governo venezuelano. Agora ele vai ter que se encontrar pessoalmente com o embaixador da Venezuela. Aí a Venezuela vai tentar vender o peixe dela, claro, né? O embaixador vai garantir que a eleição é feita com lisura, com transparência, respeitando a legislação internacional. Como é que será que o presidente Lula vai se portar agora diante dessa cobrança, dessa réplica que vai vir do governo venezuelano, hein, Mano? Olha, essa é uma boa questão, Brown, porque a gente vai saber até que ponto o Lula fez uma cena para francês ver ou até que ponto realmente estamos lidando com uma mudança de postura. Tigrão ali com o Macron, mas chuchuca, não pode, né? Não dá. Tem que manter o discurso agora, né? Pois é, e a manutenção de discurso aí é difícil, né? Porque até na hora de fazer uma crítica, que é, como diz o ditado, too little, too late, né? Muito pouco, muito tarde. Mesmo assim, ele se diz, por exemplo, surpreso. Ora, quem acompanha a situação da Venezuela não pode estar surpreso. E aí eu vou pedir permissão para discordar aqui do amigo Guilherme, que diz que a Venezuela seja um fetiche de parte do eleitorado brasileiro. Discórdia, não é um fetiche. Estamos falando de mais de 6 milhões de venezuelanos que tiveram que deixar o seu país, que geraram, em função de uma crise humanitária sem precedentes no país, com uma pobreza que assola boa parte da população venezuelana e que gerou, portanto, um fluxo migratório, que é tema de política internacional em toda a região latino-americana. E, além disso, vale lembrar, numa eleição muito parelha, muito polarizada, Lula não ganhou apenas com os votos dos seus eleitores fiéis de esquerda, que são sempre simpáticos ao discurso do PT. Ele ganhou também com o voto de eleitores mais moderados, que têm a democracia como valor, que achavam que a democracia estava em risco com o outro candidato e escolheram votar no presidente Lula como um fiador de uma frente ampla pela democracia. No momento em que fica tão escancarada a incoerência entre discurso de frente ampla democrática e a prática de passar pano para a ditadura vizinha, erguendo o tapete vermelho para receber o ditador em nosso país, é natural que esse eleitorado reaja. E aí a gente vê nas pesquisas a queda de popularidade. Na minha visão, é disso, é esse fenômeno que a gente está tratando. Você acha que tem a ver? A queda de popularidade leva Lula a recalcular a rota, porque ele precisa recuperar esse eleitor que, no fim das contas, é um eleitor de centro que votou em Jair Bolsonaro em 2018 e que votou em Lula em 2022. Esse eleitor existe e ele é um eleitor de pêndulo. Então, se Lula perde o apoio desse eleitorado, muito dificilmente conseguirá a sua reeleição ou um bom resultado nas urnas este ano, que é um ano eleitoral a nível municipal. Então, na minha visão, é disso que se trata. Perdeu o apoio, está tentando recalcular a rota, mas ainda de forma muito precária. Quer acrescentar, Guilherme? Não, eu não discordo do Mano no sentido do rearranjo de rota, mas o que eu divirjo só é a causa. Eu não sei se... Nós temos uma pesquisa recente em que aponta uma queda de popularidade. E aí nós temos um indeferimento do registro da candidata agora na quarta-feira. Eu não sei se há uma correlação direta, até porque a pesquisa é anterior a isso, em relação à manifestação. Esse é só o ponto. Eu acho que há, sim, uma mudança de rota, há, sim, uma mudança de discurso, mas eu acho que a origem dessa mudança não é propriamente o impacto da perda de popularidade, mas sim um episódio grave como esse que veio acontecer agora novamente na Venezuela. Então, assim, eu divirjo do Mano, não no mérito do discurso, mas sim na origem da causa. Pois não, Magro. Vale lembrar que a manifestação do presidente Lula e a mudança de postura do governo brasileiro vem apenas após o encerramento do prazo de inscrições para se concorrer nas eleições venezuelanas. Lula não se movimentou enquanto ainda havia tempo da oposição registrar uma candidatura viável ou a sua candidatura preferida para enfrentar o Nicolás Maduro. Depois que o serviço está pronto, aí que veio a crítica. Exato. Depois que tudo já está pronto, tudo que já está fechado, o prazo já se encerrou, o Brasil sobe o tom. Olha, se a postura do Brasil é para ser uma liderança em favor da democracia na região, o Brasil veio tarde demais. E eu entendo que Lula vai dizer, o governo brasileiro vai dizer, não vamos interferir no processo de outros países, mas o Brasil interfere em processos de vários países. A postura do presidente da República em comentar vários temas, e Lula não abre mão de comentar vários temas. Argentina recentemente. Argentina recentemente, por exemplo, Israel, Rússia, Ucrânia, Lula fala sobre um monte de coisa. E ao receber Maduro, obviamente Lula está interferindo no processo político de outros lugares. Ao receber Maduro e chamá-lo de democrata, ao dizer que na Venezuela há democracia, obviamente ele está interferindo no processo de outro país. Então, a subida de tom brasileira é bem-vinda, mas é tarde demais. Depois que tudo está feito, não adianta mais falar muita coisa. Olha, só um complemento, ainda falando das eleições na Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é controlado pelo regime do Maduro, acusou os Estados Unidos de tentar desprestigiar o pleito presidencial e refutou, abro aspas aqui, os falsos questionamentos do Departamento de Estado norte-americano ao processo. Segundo a nota, ainda em aspas, o poder eleitoral repudia, de forma categórica, os insolentes e falsos questionamentos dos Estados Unidos. Seu objetivo é desprestigiar uma das instituições mais sólidas da robusta democracia venezuelana. Fecho aspas. Volto aqui com você, Beluti. Parece um discurso até anacrônico, né? Parece que a gente está falando de algo dos anos 80, 90, né? Esse tom anti-americanista da Venezuela. Mas é o que sustenta o Maduro, né? É o que sustenta o Maduro e grande parte das esquerdas, viu, Brown? E não precisa desprestigiar mais a eleição da Venezuela do que a própria Venezuela, com os seus órgãos, já vem fazendo. Devemos lembrar também que foi mudada, inclusive, a data do pleito, né? Foi para 28 de julho, que é a data do Chávez, né? Do aniversário do Hugo Chávez. Então, assim, já há um desprestígio internacional total, há um isolamento da Venezuela, né? Economia em frangalhos, mais de 95% da população abaixo da linha da pobreza. Os Estados Unidos têm muito mais poder de barganha, de força, né? Que o Brasil poderia subir um pouco mais o tom de fato, né? Pressionar mais a Venezuela. Recentemente voltou até a fazer comércio, né? Com a Venezuela. Mas, assim, a situação é terrível e ela só vai piorar, na minha visão, né? Porque o Maduro vai ser eleito, sei lá, mais de 90%, vamos colocar assim, pode ser até 100%, né? A gente já viu eleições até com o candidato receber 100%. Então, ele vai ganhar, de fato, mais uma vez, vai ser eleito. Essa estratégia do Brasil de falar, igual vocês mencionaram, depois do fato acontecer, também pode ter uma estratégia aí por trás, né? Deixa acontecer, depois eu falo, né? Porque agora já não adianta mais nada. Mas, assim, não vejo com bons olhos. Agora, os Estados Unidos podia pressionar um pouco mais, apesar de os Estados Unidos também ter um histórico de quando interfere, como eu disse anteriormente, a coisa fica pior posteriormente, viu, Vitor? E, Guilherme, o presidente Lula agora, e vou repassar para você a pergunta que eu fiz para o Mano, como é que ele vai se portar, né? Porque agora vem essa cobrança da Venezuela, que já pediu uma reunião semana que vem para tentar demonstrar, dar garantias de que o processo está sendo feito corretamente, que está tudo certo. E o presidente Lula nessa, será que ele vai agora ceder? Então, nós temos que aguardar as explicações, não é? Acho que se forem explicações plausíveis dentro da linha do discurso do governo venezuelano, o presidente vai se posicionar. Agora, eu acho que está tendo uma série, um certo rigor excessivo em relação ao posicionamento do Brasil. Por quê? De fato, o presidente só pode comentar fatos acontecidos, não é? O indeferimento do registro de candidatura é um fato que se esgotou depois do prazo. Não cabe ao presidente de um país se colocar ou acompanhar o processo eleitoral de um país vizinho, seja ele uma ditadura ou uma democracia. A gente tem que confiar, né, no processo eleitoral até que haja, de fato, uma intercorrência merecedora de nota, como foi o caso. Quer dizer, agora, eu acho que não cabe ao presidente Lula, não como político, mas como chefe do Estado brasileiro, ficar monitorando quem fez inscrição, quem não fez, deferiram, indeferiram, vai recorrer, não vai recorrer. Espera um pouquinho. Nós estamos aqui falando de um chefe de Estado do maior Estado da América Latina. O Brasil tem que manter boas relações com todos os vizinhos, ainda mais como o Mano bem falou, um vizinho que pode nos impactar muito na medida em que a situação política da Venezuela, ao se agravar, impõe um fluxo migratório e a gente acompanhou ano passado e no ano retrasado todo o impacto da vida dos venezuelanos na região norte. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco só de cautela e não festejar uma mudança e não deixar de festejar uma mudança no sentido da democracia, que foi isso que o presidente fez ao manifestar, ainda que de forma tímida, porque essa é a linguagem diplomática, é uma preocupação, a necessidade de acompanhamento e o desejo de se observar o que lá vem acontecendo. Agora, não cabe ao Brasil, no meu ponto de vista, ficar monitorando o processo eleitoral antes de fatos e não só na Venezuela, como em qualquer outro país. A diplomacia requer gestos e os gestos só se concretizam após fim dos prazos, após as decisões de interferimento. eu acho que é assim que funciona. Enquanto o Guilherme falava, o Magno já estava aqui agora saindo da cadeira, anotando, escutando, aflito, diga, Magno. Os fatos não ocorreram ao final do período de inscrições. Maria Corina Machado, a vencedora das primárias oposicionistas da Venezuela, que ocorreram com mais de 3 milhões de votos, teve a sua candidatura impedida já há semanas. No momento do prazo final de inscrições se encerrar, já havia presos políticos na Venezuela. O comando da candidatura de Maria Corina Machado estava preso ou exilado dentro da Embaixada da Argentina em Caracas. Lula, como se colocou de fiador e intermediário das negociações entre oposição e situação na Venezuela, tinha sim por obrigação de se manifestar. Ninguém convidou Lula para se colocar como intermediário. Ele se colocou, chamou Nicolás Maduro de democrata na nossa frente, ignorando os quase 20 anos de chavismo na Venezuela. Ele chancelou Maduro enquanto democrata, então, tem responsabilidade sim. Quando Maduro faz mais presos políticos no seu país e Lula fica em silêncio, ele tem responsabilidade sim. E não usou de linguagem diplomática ao pedir para Maria Corina Machado, de novo, a vencedora das primárias da oposição venezuelana, cuja participação contou com mais de 3 milhões de pessoas, para parar de chorar. Essa escola diplomática de Lula não ensinou a utilizar a linguagem calma e cautelosa dos diplomatas. Quando é para defender seus amigos, Lula vai bem mais longe do que deveria. Foi longe ao pedir voto para Nicolás Maduro e foi longe ao mandar sua opositora parar de chorar.